Oi gente, tudo bom? Eu me chamo Jaci e hoje eu fui convidada para falar um pouquinho da minha experiência, né, em um intercâmbio. Então, eu sou estudante de Relações Internacionais e essa minha experiência foi três anos atrás, né, foi como voluntária pela ISEC Brasília e parceria com a ISEC Olo, da Finlândia. Eu não tinha dinheiro para fazer intercâmbio, nunca imaginei que eu iria viajar assim, sempre achei que fosse algo muito para o futuro quando eu juntasse muito dinheiro. Eu sou bolsista também, sempre fui, né, e aí acabou que eu passei, eu me inscrevi achando que não iria dar nada porque alguém no estágio me indicou, falou que mudou muito a vida, né, e eu falei, ah, vou tentar, mas eu acho que não vai dar em nada. E aí a ISEC, ela deixa tudo muito acessível, né, e acabou que eu passei, né, me inscrevei para vários projetos, não passei em nenhum, e eu falei, ah, não vai dar em nada, e o pessoal da ISEC que me recomendou isso da Finlândia, eu pensei assim, não vai dar em nada também, mas não custa tentar. E aí, eu passei. E agora, como é que eu vou fazer para resolver as coisas, né, muita burocracia e o pessoal da ISEC ajudou em tudo. E acabou que eu tive muita sorte de ter amigos que me emprestaram casaco, luvas, cachecol, e foi muito bom porque já facilitou muito a minha vida. E aí eu tive que me esforçar bastante, tinha um dinheirinho guardado, a minha mãe me ajudou, ela apertou um pouco, mas foi muito legal. Tive muito apoio da família porque eu não iria só passear, eu iria fazer um trabalho voluntário, no qual eu daria aula para primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio, para falar sobre os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, né. Foi muito desafiador para mim, eu nunca poderia imaginar o que me esperava, eu nunca viajei só, então eu tive um, fui muito testada nessa questão de independência. Sempre me achei muito independente, mas eu nunca tinha sido tão testada na minha vida. E aí foi uma viagem longa para começar, eu não estava acostumada com aquilo, né, e me virar em aeroportos, minha primeira escala foi na Espanha, então eu tive que fazer o Portunhol e nunca façam isso, eles realmente não gostam. Eu tive muita sorte de achar brasileiros, né, que me ajudaram, foi incrível. Foi uma longa jornada, já começou com o pessoal perdendo a minha mala, mas eu fui muito, muito amparada pelo pessoal daqui de Brasília, né, da ISEC, todo o procedimento para sair do Brasil, e fui muito amparada pelo pessoal da Finlândia também, né, ISEC de lá. Então eu tive padrinhos muito bons. Os voluntários começaram a se abrir mais, a se conhecer, eu tive que aprender a andar pela cidade. Quando eu finalmente aprendi a andar pela cidade, eu descobri que eu ficaria no interior, né, no distrito perto, uma hora e meia. Então eu já fiquei, tipo, meu Deus, o que eu vou fazer? Acabei de me acostumar. E aí eu fui para a cidade bem pequenininha, muito incrível, com pessoas maravilhosas. Eu parei que eu iria ficar em uma casa pela metade do projeto e eu iria para outra família no resto do projeto. Então aquilo me deixou muito assustada, provocada, né, a me desafiar, a ter coragem. Aproveitei de uma forma muito diferente, né, eu tive que realmente viver o dia a dia dos finlandeses. Tive que mergulhar nessa cultura, que foi incrível, é uma cultura muito linda. E foi desafiador dar aula, os alunos foram incríveis, mas demorou um pouco para ganhar a confiança deles. Tive a sorte de fazer uma amizade enquanto eu estava no treinamento e essa pessoa que estava lá, ela deu aula junto comigo, acabou que ela foi para o interior junto comigo. Ela é da Eslováquia, então foi uma troca cultural bem legal. E eu achei muito interessante que todo mundo ficou muito curioso sobre o Brasil, eu achei, eu fiquei muito feliz quando as pessoas perguntavam. Fiquei muito feliz de ter a oportunidade de falar um pouco mais sobre a minha cultura e eu fiquei muito feliz de ter a oportunidade de falar um pouco mais, né, sobre o meu país, para o pessoal, né, tirar dúvidas, né, falar curiosidades. Então as pessoas sempre ficavam muito animadas quando ouviam falar daquilo. E aí eu fui realmente muito abençoada de estar lá com o pessoal muito bom, muito cuidadoso. Uma família incrível, que eu me apeguei bastante. Tive a oportunidade também de fazer uma pequena viagem de três dias, mais norte ainda, né, porque a região que eu estava já era considerada polo norte e eu consegui ir num cariado lá, viajar para a Rovaniemi, que fica na Lapônia. A Rovaniemi é conhecida como a cidade do Papai Noel. Então foi algo bem, foi a única vez que eu consegui turistar mesmo. Então foi incrível porque eu estava completamente só, eu me desafiei mais, eu falei, eu vou sozinha, eu quero saber como é que é, eu quis me virar mesmo e foi um momento muito bom para eu poder me conhecer ainda mais. E aí me mostrou que eu posso ser muito mais corajosa do que eu imaginava, né, porque é muito assustador você estar do outro lado do mundo sem ninguém, né, sem sua família, né, isso é muito importante. Ninguém fala a sua língua, o que é mais assustador ainda. Eu sempre ligava para minha mãe para falar um pouco português, eu ligava com meus amigos, só que o fuso horário nunca ajudava. Tive mais desafios quando eu voltei dessa viagem porque eu tive que mudar para outra família, sendo que eu tinha acabado de me acostumar. Só que eu fui surpreendida mais uma vez, sendo que essa segunda família eu me apeguei ainda mais do que eu esperava. Eu fui muito mais desafiada porque tinha muitas crianças da família e só três pessoas falavam inglês. Então eu tive que aprender palavrinhas, pequenas frases para poder lidar com as crianças, falar também com os pais. Então foi muito legal. Eu tive realmente, eu fui forçada a mergulhar mesmo na cultura e foi a melhor coisa que me aconteceu. E eu tive que crescer bastante. Finalizei o projeto, graças a Deus, muito bem. Então assim, o pessoal aprendeu muita coisa. A gente pode ensinar muito mais sobre a questão dos nossos próprios países, sobre falar um pouco mais sobre a ONU, falar tudo o que a gente aprende em relações internacionais. A gente pode mostrar para eles que a gente sempre pode crescer e expandir a nossa visão sobre o mundo. Então é bem interessante e eles gostaram bastante da experiência. Fui muito bem acolhida por todos. Na volta, né, foi bem triste porque eu ia sentir muita saudade, mas eu estava doida para voltar para casa. Eu peguei quase um mês de escuridão, né, porque é do inverno, então é bem complicado. Na volta, foi muito difícil também porque foi uma viagem longa, perdi o voo devido... Até peguei em casa bem, né, tive esse choque térmico, né, porque eu saí de uma temperatura de menos 11, né, que com a sensação ainda menor. E cheguei aqui e estava uns 30 graus, então foi bem complicado. E aí fui bem recebida pela minha família, que eu estava morrendo de saudade, minha família e amigos. Esse projeto não ficou só na Finlândia, essa experiência não ficou só na Finlândia. Hoje, ela foi motivo de inspiração para eu poder abrir, junto com a minha amiga e sócia, a Magalhães Rabelo Consultoria, né. Que é uma empresa de consultoria e projetos, tudo voltado para o desenvolvimento sustentável. Então, a gente foca nessas agendas. Então, é algo muito novo, muito desafiador, mas que foi inspirado por aquela experiência que eu tive 3 anos atrás. E eu queria deixar isso como um... para vocês pensarem, né, do tipo... Não importa o que aconteça, suas experiências, elas sempre vão impactar para o seu futuro. Então, assim, se você tiver a oportunidade, se tiver como fazer um trabalho voluntário, né, faça. Não vai ficar só lá, vai ser uma experiência que você vai levar para o resto da sua vida.